Em nome de Brasil Lentes Tá ao vivo? Bora galera do Instagram Vem curtir esse forrozinho gostoso Bora matar saudades que isso é Galícia Mundo da Saúde, bora Marcos Elton Nunca pensei Que fosse um dia te amar Sempre sonhei Em conquistar teu coração Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Você chegou Foi como chuvas de verão Me levou Pro fogo quente da paixão Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Agora eu sei Pode me dizer Porque agora Não darei motivos Não darei motivos Pra você fugir de mim Meu grande amor Meu grande amor A minha sandália A minha sandália viu gente É da loja Zaz Fala Daniela Obrigada pela parceria Linda demais né Meu look Adlon Benavides Obrigada pela parceria Mais uma vez Cabelos 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 Oh meu grande amor 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 Quero que você me leve da estação Acende com a mão Me diga boa sorte Vou levando você A minha saudade A tua imagem Me acompanha na viagem A tua imagem Me acompanha na viagem Quero lágrimas Já deu Já deu Já deu Quero lágrimas Já deu Já deu Já deu Não vou chorar Pois sei que vou voltar A minha vontade É de poder ficar Vou levando você No meu coração Espere por mim Aqui na estação Espere por mim Aqui na estação Quero lágrimas Já deu Já deu Já deu Quero lágrimas Eu tenho Já deu Já deu Meu parceiro Jorge Braceno Obrigado pela parceira Maragilano Filho Aconchego Novidades Quero que você Me leve na estação Acende com a mão Me diga boa sorte Vou levando você A minha saudade A tua imagem Me acompanha na viagem A tua imagem Me acompanha na viagem Quero lágrimas De adeus De adeus De adeus De adeus Quero lágrimas De adeus De adeus De adeus Não vou chorar Pois sei que vou voltar A minha vontade É de poder ficar Vou levando você No meu coração Espere por mim Aqui na estação Espere por mim Aqui na estação Quero lágrimas De adeus De adeus De adeus De adeus Quero lágrimas De adeus De adeus De adeus Quero lágrimas De adeus De adeus De adeus De adeus Quero lágrimas De adeus De adeus De adeus Eita coisa boa Enquanto estou longe, me liga querendo saber aonde estou Fala que me ama, que me quer, que eu sou o seu amor Será que é verdade o que fala? Será que você não pode acreditar? Se estou perto, minha nova não quer me amar Já sofri uma decisão, não quero mais sofrer Dói demais meu coração, não queria te perder Se o amor é tudo que eu tenho em mim Só resisto pra te amar, mas tudo tem um fim Se fui eu a culpada, eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Amor é tudo, já tentei de tudo Mas você não me quer mais O imprecisão é um mistério, segue em paz Se fui eu a culpada, eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Amor é tudo Talvez não tem outra pessoa, alguém de meu lugar Talvez eu pedir pra me encontrar Tá chegando De vez Vou chorar, vou sofrer, mas o tempo você vai curar Essa dor O que eu sinto por você é amor Já tomei uma decisão, não quero mais sofrer Dói demais meu coração, não queria te perder Se o amor é tudo que eu tenho em mim Só resisto pra te amar, mas tudo tem um fim Se fui eu a culpada, eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Mas ouça Ah, amor é tudo Já tentei de tudo, mas você não me quer mais Sua indecisão é um mistério, segue em paz Se fui eu a culpada, eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Mas ouça Ah, amor é tudo E essa aqui é nossa E a linda ginália E a linda ginástro Esse amor é tudo que eu tenho em mim Só resisto pra tomar, mas tudo tem um fim Se for eu a culpada, eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Amor é tudo, só perdi de tudo Mas você não me quer mais Sua indecisão é um mistério, siga em paz Se for eu a culpada, eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Amor é tudo Amor é tudo E aí pra vocês, sucesso de Galícia Se for eu a culpada, eu só peço pra você me perdoar Encontro com alguém pra desabafar e distrair dos meus pensamentos Em meus sonhos, eu consigo vê-la Coisas que a gente deixa pra trás Mas o dia acaba sentindo Não quero chorar Vou evitar Esconder a dor de meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Quem sabe? Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti E o nome dele é o Weng na guitarra É a guitarra mais apaixonada de top em boca Inevitável Não é por acaso Quando acordo Sentindo teus beijos E o calor de cada momento Eu sozinho Me refiro dar o tempo Se você passar E tudo fica E volta logo o amor Pra gente Descora Depois se agarrar De lamentar meus sentimentos Meus amigos que não querem que eu sofra mais Nada é comparado a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a ti Não será ninguém igual a ti Meu nome é de Lariados.com Pra lá pra ouvido Sandrinha Braciano Hora mais uma pra matar saudades Silvara que segue a Galícia Silvara galera linda Quem sabe canta comigo É assim vai O Deus quem mandou O seu amor pra mim Meu anjo azul Perfuma meu jardim É pura magia O teu abraço vem Que faz delirar Com teu jeito de amar Mel, mel, o teu beijo tem Mel, mel, meu desejo tem Mel, mel, meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei O teu olhar me cita Deixa meu corpo em chamas Eu vou às alturas Quando você me ama Doce prazer Só você tem o dom De me seduzir De me fazer feliz Mel, mel, meu O teu beijo tem Mel, mel, meu amor Meu desejo tem Mel, mel, meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Bora cá, Semiro Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Para quem é seu sucesso Para quem está apaixonado Em nome de Collection A loja que me investe De madrugada De madrugada Eu tava em casa Conectado No WhatsApp Mas as novinhas Já tão falando É que eu sou Raparigueiro do WhatsApp Eu tô de plantão Joga pra cima, véi Sou raparigueiro do WhatsApp Sou raparigueiro, sou desmatelado Sou do WhatsApp Tá combinado Tá combinado Sou raparigueiro, sou desmatelado Sou do WhatsApp Tá combinado Agora pra vocês Mácio Teclas Arrocha, bicho! De madrugada De madrugada Eu tava em casa Conectado No WhatsApp Mas as novinhas Já tão falando É que eu sou Raparigueiro do WhatsApp Eu tô de plantão Vem me acomegão Lá no WhatsApp Sou raparigueiro, sou desmatelado Sou do WhatsApp Tá combinado Eu sou raparigueiro, sou desmatelado Sou do WhatsApp Tá combinado Sou raparigueiro, sou desmatelado Sou do WhatsApp Tá combinado Sou raparigueiro, sou desmatelado Sou do WhatsApp Tá combinado Vamos passar as duas que é sucesso O que será que ele está fazendo agora? Será que ele está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudade Querendo que ele volte logo pra mim Uma vontade de celebrar De pedir-lhe perdão Pedir pra gente voltar Uma vontade de dar asas ao coração De voar pro seu braço E acabar com essa solidão Será que ele está sentindo frio? Nem estou ao seu lado agora Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ele sabe que eu amo Ele sabe que eu amo E não dá pra viver assim Quero ouvir todo mundo cantando comigo O que será que ele está pensando em mim? Vamos pro Chico restaurado O que será que ele está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudade Querendo que ele volte logo pra mim Uma vontade de celebrar De pedir-lhe perdão Pede pra gente voltar Com uma vontade De dar asas ao coração De voar pro seu braço E acabar com essa solidão Será que ela está pensando em mim? Será que ela está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ela sabe que eu amo Sabe que eu amo E não dá pra viver assim Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Xananá 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 Ele é o que diz Passarima do Cândido Fala, estética Xananá 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 Será que ele está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ele sabe que eu amo Sabe que eu amo E não dá pra viver assim Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Senaná, senaná Senaná, senaná Senaná, senaná Senaná, senaná Orgavir, seneste, 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 tudo, tudo, meu filho Senaná, seneste, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.